Os gatos são gamers. Minha frajolinha tá aqui dormindo, encheu o bucho já. Ah, mano, eu amo frajola, sério. Eu amo frajola. Frajola é muito... Minha paixão. Minha paixão. Ah, podia ter batido. Tá. Mano Eu tô muito apaixonada por esse jogo aqui, sério Tipo, extremamente Extremamente apaixonada por esse jogo Tipo, extremamente Tipo, extremamente Tipo, extremamente Tipo, extremamente Tipo, extremamente Tipo, extremamente Ixi Velha, maldita Me fale que tem mais uma fase agora Me perdoe Me perdoe escambau Deixa eu arrumar sem vergonha Safada Uh, vamos ver Agora vem outro boss Acabou, sequeiro Foi o coruja, não foi? Foi o próprio pai dele que fez isso, não foi? Acabou o coruja é foda Acabou a costinha é foda Não dá pra saber, o coruja era o único que tava aqui E tipo, e tipo, que é o coruja é foda, e eu sei que eu sei que o coruja vai ser boss e aí, alyou, que é, eu sei que o que ganhou eะ É umaур,"ném, ae E aí, eu sei que eu sei queou, mais eu sei que o coruja é foda o coruja é foda, eu sei que eu sei que o caruja é foda, eu sei que o que está foda, eu sei que oagi é o custo.